Você ronca ou dorme com alguém que ronca, só quem passa por isso sabe o quanto incomoda, não é mesmo? Pois sabe que não vai conseguir dormir direito, não vai descansar, pois pode causar sono interrompido e no dia seguinte fica exausto. O ronco é um ruído emitido pelas vias aéreas obstruídas durante o sono. O ronco está associado muitas vezes a um distúrbio do sono chamado apneia obstrutiva do sono. Não é que todo mundo que ronca vai ter apneia, mas quem tem apneia sempre ronca. Pessoas com apneia obstrutiva do sono tem períodos em que a respiração diminui ou para pelo menos 5 vezes durante cada hora de sono. Por isso, resolvi compartilhar os 7 sintomas que indicam apneia obstrutiva do sono e você não sabia. 1. Roncos muito altos, seguidos por períodos de silêncio quando a respiração para ou quase para. 2. Engasgos durante a noite, acorda sufocado. 3. Dor no peito durante a noite. 4. Sudorese à noite, acordando todo molhado. 5. Arritmias cardíacas. 6. Perda de memória, porque o oxigênio não vai chegar no cérebro de forma suficiente e você não vai ter um sono reparador com tantos micro despertares. E 7. Dificuldade de concentração. A pessoa pensa que tem déficit de atenção. Algumas crianças com hiperatividade e déficit de atenção pode ser apneia do sono ou um baixo desempenho na escola. Então, vale a pena procurar um especialista para avaliar através de um exame chamado polissonografia, que estuda como está o seu sono, com uma análise aprofundada, onde vai ver as ondas cerebrais e frequência cardíaca, a oxigenação do seu sangue, quanto você está respirando, quanto você está acordando, quanto você está roncando, se você está se mexendo demais e as fases do sono. 7. Dificuldade de concentração. 7. Dificuldade de concentração. Obrigado.